e quanto eu ganho faça as contas o sinal muda de estado entre verde e vermelho a cada 30 segundos então em um minuto eu tenho 30 segundos pra pedir a pelo menos cinco motoristas nesses cinco aí a galera não me nega a outra me dá 10 centavos e outros me dá 20 eu consegui 40 centavos em um minuto eu consegui 40 centavos eu continuo pedindo e uma hora eu consigo 24 reais faça as contas 40 centavos vezes 60 uma hora tem 60 minutos 40 centavos vezes 60 24 reais eu consigo por hora eu trabalho oito horas por dia é minha empresa eu pego das oito às 12 das 14 às 18 aí você multiplica 24 vezes 8 que é igual a 192 reais ganho 192 reais por dia sem mentira nenhuma e tem dia que ainda ganho mais como eu trabalho 25 25 dias que eu falo também falo sai domingo pra mim é sagrado como eu trabalho 25 dias no mês meu salário é nada mais nada menos que quatro mil e 800 reais será que são conta maluca 24 reais por hora é uma conta razoável porque você sabe que tem gente que me dá um real tem gente que me dá 20 tem gente que me dá 30 50 30 centavos tem gente que me dá 2 reais quando alguém me dá um real eu posso ficar debaixo da sombra esperando 9 vezes o sinal passar tudo bem já que você tá achando que eu tô mentindo vou botar metade eu ganho 20 centavos duas moedinhas de 10 você me dá assim não se na hora que o sinal fecha vamos botar que eu ganho 20 centavos eu ganho 20 centavos por minuto eu vou ter 12 por hora se você quiser multiplicar tudo de novo eu vou ter um salário de 2400 reais é pouco mais do que um professor né sem contar que eu não tenho chefe no meu pé não tem um regra trabalho a hora que eu quero vou ensinar o que eu quero não tenho que trabalhar 40 horas por semana não pago imposto não declaro imposto de renda nem preciso fazer faculdade só preciso aprender a fazer conta de somar é porque nem diminuir eu faço porque economiza em tudo eu não preciso escovar a dente não preciso cortar o cabelo não preciso tomar banho preciso desodorante eu não preciso comprar roupa nova nem sapato novo economiza em tudo rapaz professor uma profissão tão importante e pagando menos que um mendigo infelizmente essa realidade é triste viu eles deveriam ser mais valorizado pelo menos ganhar que nem eu eu mesmo já tô abrindo a minha empresa já contratei 10 funcionários cada um vai ficar uma sinaleira e já vou me tornar o primeiro mendigo mico empresário é até você que tá desempregado tá precisando de emprego mande currículo aí pro meu e-mail que eu tô sempre conectado no meu iphone e a farda você já deve ter em casa qualquer roupa velha e serve e você só precisa ficar dois dias se tomar banho pra dar aquele cheirinho deixa o cabelo crescer e pronto aí você já começa o trabalho agora recebendo o piso inicial muitos dizem que eu que recebo esmola mas agora me diga quem é que recebe esmola aqui é paulano velho